Fala pessoal, chique na bota, onde a notícia acontece, seu amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, todos os nossos inscritos de ontem, de hoje, de sempre. E claro, se você está passando agora pelo canal, por favor, critique, elogie, se inscreva, dê sugestão e clica no sininho para ter ativação de novidade na possibilidade. Hoje no sábado, se não me engano é dia 24, eu sempre erro a data, por sinal, de agosto de 2019, estou tentando colocar um ângulo melhor aqui da imagem. Agora são 7h25 da noite, 84% da bateria do celular. Um assunto muito atual na internet, no YouTube, no Google, nas mídias, rádio, AM, FM e TV, por sinal, questão da Amazônia no Brasil. Até o presidente Jair Messias Bolsonaro, na última sexta-feira, se eu não me engano, quinta ou sexta, acho que foi sexta, fez um pronunciamento às 8h30 da noite, a toda a nação, falando sobre o Temer. Eu não pude ver, está já na internet, devido a cursos, estudar à noite, correria e tal. Mas é o seguinte, esse assunto, que até então estava quieto, o ano passado veio à tona, ainda no governo de Michel Temer, com a questão aí de desmatamento, madeireira, aquela coisa toda, e agora toda essa polêmica aí e tal. E no WhatsApp, na internet, tanto no particular quanto no status, o pessoal compartilhando mensagens, que Deus o tenha, que o finado deputado, o doutor Enéas Carneiro, né, meu nome é Enéas, que Deus o tenha, Enéas Carneiro, ele era médico, por sinal, interessante. Ele falava sobre a questão da Amazônia, tem um vídeo aí com o áudio dele falando e a mensagem escrita mesmo, que mandaram no WhatsApp, tanto no status quanto no particular, sobre a questão de que estão preocupados com o que está embaixo da Amazônia, com ouro, pedras preciosas e outras riquezas e não com as árvores em si, pois as árvores poderiam ser plantadas ou replantadas nos países interessados. Enfim, a polêmica está solta, né, agora realmente, se é para preservar a Amazônia, para preservar a soberania do Brasil, ou seja, o Brasil tem que ser senhor de si, todo cuidado, a gente tem que apoiar o presidente, porque não é possível, né, realmente não tem como. O que você acha sobre isso? Chique na bota, até a próxima. Beijo do gordo! Uou!